Tem sido na capital portuguesa que Carlos Resga tem passado este período de isolamento social. A cumprir a quarta temporada com os cores verdes e brancas, o Central Espanhol esteve à conversa com o jornal Sporting, onde confessou que tem acompanhado com muita atenção o que vai acontecendo no país vizinho. En España a situação é horrível, é um dos países com mais mortos, também com mais infectados, e então é uma situação muito difícil para todo o mundo e acho que temos que ser responsáveis agora, temos que continuar a fazer o que as autoridades dicen e manter, sempre ficar em casa para nos proteger e também para proteger aos outros. É muito importante para o vírus não se propagar. Os dias são passados em casa, mas com o coração, em Espanha, admite que é difícil estar longe da família, mas que tenta atenuar as saudades e a preocupação, estando em contacto permanente. É difícil, não é? Sempre estar longe da família, especialmente nesta situação, mas pronto, acho que todos nós na distância temos que ter uma atitude positiva. Felizmente a minha família e os meus amigos estão todos bem, na minha comunidade, no norte de Espanha, na Astúria, a situação não é tão dramática ou tão difícil como Madrid, por exemplo, mas claro, é sempre mais duro e mais difícil o isolamento quando não estás perto da família, mas pronto, tem que ser assim, temos que ser responsáveis e agora o que temos que fazer é estar mais em contato com eles, com videochamadas, com a família, com amigos e pronto para que isto passe rápido. Para o jogador leonino foi decisivo Portugal ter agido precocemente face a outros países europeus. Portugal é um país com menos infectados e menos mortos também, porque as medidas fizeram mais cedo e isso foi muito importante, também acho que aprenderam de outros países, como na Espanha, na Itália, e isso foi fundamental e por isso também as medidas não são tão fortes como se calhar são na Espanha, e por isso acho que Portugal tem uma oportunidade de sair antes do que outros países e por isso todos nós que estamos aqui em Portugal temos que ser responsáveis para isso acontecer. Definir uma rotina diária tem sido a chave para Carlos Ruesga, que entre treinos e o contacto com a família tem aproveitado para colocar outros assuntos em dia. É, pois tento manter sempre isso, a mesma rotina, acordar, fazer um pequeno almoço, depois fazer um treino de manhã, depois ter tempo para descansar, falar com os meus amigos, cambiar a família, tomar o almoço e depois a tarde também fazer mais um treino e também estou aproveitar neste momento, estava fazendo um curso de formação à distância na Espanha e nesta altura também estou aproveitar este tempo para recuperar atividades e tarefas atrasadas, estudar e depois a noite aproveito mais para falar com a minha família, com os meus amigos e, sinceramente, estão a passar os dias rápidos por isso, porque estou a manter uma rotina diária e acho que isso é muito importante para todos, porque também para as pessoas normais acho que é importante ficar em casa, mas também todos nos mexer, fazer exercício é muito importante também para aproveitar nesta situação a continuar o melhor possível. Em Portugal conta com o apoio diário por parte do Clube Leonino. Desde o primeiro dia temos apoio do clube, das pessoas que trabalham no clube, por exemplo, nós no handebol também, o nosso diretor, todas as pessoas que trabalham no staff técnico e tudo o que está perto do handebol, das modalidades, sempre que nós precisamos de qualquer coisa, eles estão lá e por isso temos que estar agradecidos também. Para atenuar as saudades, o plantel de handebol do Sporting tem mantido o contacto diariamente. Sempre estamos unidos, também nas ferias, por exemplo, sempre estamos unidos, nós temos um grupo no WhatsApp, por exemplo, estamos sempre em contato, temos um grupo de atletas, dos jogadores, mas também temos outro grupo com os treinadores e também com o diretor e sempre com qualquer informação, qualquer novidade, estamos em contato e também com os colegas de equipa que já têm saudades também deles, pois também estamos juntos. E percebemos essa vontade de voltar à normalidade quando a pergunta se foca no que quer fazer mal termina este período de isolamento social. Principalmente agora, voltar aos treinos, estar com os colegas de equipa, voltar à competição, eu que todos temos saudades disso, mas principalmente estar na rua tranquilo, passear, desfrutar do aire livre, mas não tenho pensado nisso porque acho que ainda vai demorar um tempo e é melhor não fazer-se ilusões. Carlos Resga fez questão ainda de deixar umas palavras aos esportinguistas, que têm sido incansáveis no apoio. Quero também, pessoalmente, agradecer a todos os esportinguistas que neste momento, também pelas redes sociais, pelos mensagens, enviaram-me muita força, muita vontade para voltar a nos ver. E nada, principalmente, que todos se mantenham em casa, que fiquem em casa, que acho que todos juntos vamos vencer o virus e para isso acontecer temos que ficar em casa e pronto, mais cedo, vamos a estar juntos, a festejar muitas alegrias, muitas conquistas, porque nós temos também muitas saudades dos nossos colegas de equipa, mas também dos nossos adeptos, que sem dúvida são os melhores. Assim que, acho que juntos vamos vencer isto e juntos vamos a voltar o mais cedo possível. É com esta atitude positiva que Carlos Resga tem encarado estes dias por casa, longe da família, mas com esperança que tudo volte à normalidade.